Música Fala rapaziada beleza? Beleza? Vamos ver aqui se vocês vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um videozinho muito... Que a gameplay em si não vai fazer diferença, entendeu? É... não vai ter nada demais na gameplay É só que eu vou falar mesmo aqui pra vocês, beleza? E eu nem sei porque que eu tô na skin, na ponta do Luiz, né? Mas tudo bem, né? Bom galerinha, é o seguinte, né? Cês tão vendo que o Minecraft tá dando uma bem diminuída aqui no canal, né? Mas eu quero voltar com tudo aí no Minecraft, né? E como que eu quero voltar, galera? Não, não é o fim de Minecraft no canal, muito menos o começo É só uma fasezinha que eu me dei uma pequena enjoada do jogo Mas já tô com umas ideias muito loucas pra fazer aqui no jogo Então velho, mano, relaxa que amanhã vai começar umas séries muito feras aqui no canal, né? Mas eu queria pedir a opinião de vocês, galera Tipo assim, o que que cês acham, tipo, quais tipos de séries cês querem ver? Cês querem ver, tipo, machinimas, tipo, sei lá, pegar, tipo, uma história e fazer O que cês querem ver, tipo, machinimas, diga assim, tipo, o pelado, assim, do Rezende, tá ligado? Ou cês querem ver, tipo, o modpack? Mano, deixa nos comentários cê pode deixar qualquer ideiazinha que cê tiver, mano Qualquer ideiazinha, qualquer, qualquer, sei lá, tipo Ou faz uma série onde tem a super-heróis e não sei o que Cê deixa nos comentários que eu vou ler e com certeza vai ajudar muito Porque, mano, isso ajuda pra caramba, beleza, galera? Não, meu, pode deixar aí nos comentários que eu vou ler Que eu quero saber o que cês querem ver aqui no canal de série de Minecraft e tudo mais, beleza? Então, mano, podem ficar tranquilos que não é o fim do Minecraft aqui no canal, beleza? Podem ficar tranquilos que amanhã a gente vai voltar com tudo com Minecraft, beleza? Então é isso aí, galerinha Deixem nos comentários se tiverem minigames também, ideias de minigames Que, meu, a partir de amanhã eu vou voltar com quatro vídeos Os quatro vídeos de Minecraft Ou três vídeos de Minecraft e um de vlog Porque cês gostam pra caramba de vlog aqui no canal, né? Então, só deixa aí que vai me ajudar pra caramba, belezinha? Então é isso aí, meus amores Um beijo pra vocês e é nóis